Esta rua deserta e calma, o silêncio da madrugada Eu canto esta serenata para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo ou se estás acordada Somente com o meu violão O ofereço de esta canção, nesta noite enluarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe O que às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz e fora Venha me ver na janela Me abrace e me beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida Que tenho esperança querida Que serás, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Que às vezes canto chorando